Pois é, meu amigo, chegamos ao último vídeo do dia, hoje dia 15 de janeiro, e aqui nesse último vídeo, você sabe que a gente costuma colocar, assim, uma sequência maior de informações para vocês, mas falando de forma mais resumida, é buscando os maiores acontecimentos, aquelas coisas que a gente julga de maior importância e que não foi abordada durante o dia. E eu peço a você, se não é inscrito no canal, se inscreve, porque a gente já vai partir para as notícias e o seu comentário é muito importante também sobre a forma que a gente vem trazendo as informações para vocês, beleza? Mas vamos lá, a gente já começa aqui o nosso conteúdo falando da Soraya Tronic, do Lula, da CPI e do União Brasil. Tudo isso numa matéria só para vocês entenderem, tá? Soraya, ela foi candidata a presidente da república, junto com a Simone Tepet, super alinhada com a Simone Tepet. E ambas, tanto a Simone quanto a Soraya, resolveram apoiar Lula no segundo turno das eleições. Só que, vamos lá, olha essa matéria, pulando fora, Lula sabe que não terá apoio total do União Brasil, diz Soraya Tronic. Só para você entender um pouco mais a situação, Lula entrou com a coalizão, ele fechou alianças com o partido dos mais diversos espectros. Inclusive, a União Brasil, que era lotado de apoiadores de Bolsonaro, hoje fechou, através do Luciano Bivar, com Lula. Só que a União Brasil já deixou bem claro que o apoio não vai ser total e incondicional ao Lula, tá? A senadora Soraya Tronic, do União Brasil, afirmou em entrevista ao Poder 360, que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi avisado que não teria 100% dos votos do seu partido no Congresso. Segundo ela, o presidente da sigla, Luciano Bivar, havia dito que não assegurava o apoio irrestrito da bancada, mesmo com a presença negociada na esplanada dos ministérios lulista. A União Brasil tem duas pastas no governo, turismo com Daniela Carneiro e comunicações com Juscelino Filho. Vamos entender um ponto aqui, primeiro. Olha, nós tínhamos 22 ministérios, com Lula pulou para 37, tá? Isso foi uma promessa que ele já tinha feito, não ao povo, mas aos partidos. Porque ministérios são moedas de troca em troca de apoio político. Só que o que o Lula não percebe hoje é que não estamos mais em 2002. Hoje existem as redes sociais e a gente está em 2023 já. E a coisa hoje é muito diferente. Hoje não basta decretar o apoio porque hoje o povo fiscaliza. As redes sociais mostram o que cada um está votando. E o próprio pessoal da União Brasil falou, beleza, ganhamos dois ministérios, mas não conte que o nosso voto é garantido. Inclusive, Lula está desesperado e foi objeto de um vídeo mais cedo porque a própria Soraya Tronic pediu uma CPI. E o pessoal da esquerda comemorou muito. Ah, vai ter uma CPI. Vamos agora ver os atos democráticos. Vamos acusar todo mundo. Só que o grande problema é que nem ela é pequista, ela que instaurou a CPI. E muita gente que é contra o PT vai ter um protagonismo. E o medo do Lula é que o Bolsonaro saia como vítima nessa CPI. Então é por isso que a população como um todo vai estar ligado nessa CPI para saber cada ato que está acontecendo. E o tiro pode virar pela culata. A senadora afirmou que cada proposta do Planalto enviada ao Congresso será avaliada separadamente pela bancada do partido. E declarou que, pessoalmente, vai manter sua posição de oposição ao governo. Responsável. Mas vai ser oposição. Isso é uma boa notícia. Uma ótima notícia. E por que isso é uma boa notícia? Porque não existe um país sério que não tenha oposição. Um país que não tem oposição, não tem diferenças de ideia e não tem discussão é uma ditadura. Será que eles vão dizer agora que a Soraya Tronic, ao fazer uma oposição ao Lula, é antidemocrática? Será que esse discurso cola? Não cola. Então é muito bom que tenha realmente um tipo de oposição séria e responsável. Nós, os congressistas da União Brasil, iremos verificar o que está de acordo com os nossos valores e com os nossos princípios. E, a partir disso, deliberarmos. Mas isso já foi avisado para o atual governo. Acho até mesmo bastante democrático do governo ter aceitado o acordo para nomeações dos ministérios, dentro das condições. Em 2 de janeiro, e presta atenção, isso é importante. Bivar sugeriu que a adesão do partido, que também comporta em suas fileiras, o Sérgio Moro. Então, o partido do Sérgio Moro está hoje alinhado com o Lula. Por quanto tempo? Não sei. Precisa de um nome? Uma terceira via? Precisa. Moro pode ser? Pode. Então, você vê que não está fácil para Lula. Então, ele tem essa situação conflitante que é o Moro dentro do partido. E ele disse, o Bivar, que o governo Lula vai chegar 100% ao longo da sua gestão. Entretanto, abre aspas. E o governo está bem intencionado e quer fazer o melhor. A União Brasil vai estar junto. Ou seja, a situação é um tanto quanto mais complicada na gestão Lula agora. Porque os próprios aliados que levaram a colisão de Lula estão fiscalizando e estão cobrando tudo o que está acontecendo. Bora agora falar um pouquinho sobre Nicolás Maduro? Pois é. Eu sei que tem muita gente que já não está suportando mais viver falar de Nicolás Maduro. Mas os anúncios polêmicos dados ultimamente, por exemplo, ontem foi já liberado que vai ter a instalação já das embaixadas brasileiras lá na Venezuela. Já tem gastos. Maduro está de olho no Brasil o tempo todo. E essa fala polêmica, eu já fui até objeto de vídeo aqui no canal, mas a gente tem que retornar a ela. Maduro mencionou uma conversa que já teve com Lula e pediu a criação de um bloco latino, caribenho, alinhado à Rússia e à China. E os apoiadores de Bolsonaro em que o medo era a instalação de um comunismo, um alinhamento novamente com Venezuela, Cuba, Argentina, mostra que, na verdade, não era delírio. Era um pesadelo que tem chance de acontecer. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, sugeriu em discurso na Assembleia Nacional do País, na quinta-feira, a formação de um bloco político de países latinos. Ele disse ter mencionado o tema em conversas com o presidente da Argentina e Colômbia, Alberto Fernandes e Gustavo Preto, em telefone e em telefone com Luiz Inácio Lula da Silva. Olha só o que ele falou. Eu estava conversando com o presidente Lula da Silva por telefone outro dia. Eu falei pessoalmente com Gustavo Petro e Alberto Fernandes. Está chegando um momento novo, um momento especial para juntar os esforços e caminhos do povo da América Latina e Caribe para alavancar na formação de um poderoso bloco de forças políticas. Disse Maduro, logo depois falar que deve convidar também os irmãos maiores, que é Rússia e China, Xi Jinping e o Putin. Então, por que eu estou juntando uma matéria com a outra? Por que eu acabei de falar da sua Araya Tronic, da CPI e do alinhamento com a União Brasil e oposição? E estou falando também agora dessa matéria com o Maduro aqui. Porque eu quero que você me responda uma coisa. Você tem medo do Brasil escambar um regime ditatorial? Você ainda tem medo, depois de tudo que você está acompanhando, você ainda tem medo do Brasil escambar ali para um lado de alinhamento, criar uma moeda única, criar um regime político único e uma União Socialista Sul-Caribenha, América Sul-Caribenha? Você tem medo disso ainda? Pois é, se tem, é hora das pessoas que acreditam nisso pararem de briguinhas, rusgas entre si. Ontem eu estava vendo Danilo Gentili e Nicolas Ferreira com ofensas, parecendo crianças de pré-escolar, com ofensas com apelidos, uma coisa mais baixaria, mais boba que você pode ter entre Nicolas Ferreira e Danilo Gentili. Pois é, Soraya Tronic chegou a ofender alguns. É hora de acabar com essa coisa pequena e baixa e todo mundo alinhar para fazer o que a Soraya agora falou. Uma oposição séria naquilo que é errado e alinhar aquilo que está sendo certo. Bom, bora lá, porque tem coisa grave aqui chegando, bora lá, vamos falar agora do Flávio Dino e do Lula. Eu achei engraçada essa imagem aqui, a cara até de um certo espanto, meio admiração que Lula olha para o Flávio Dino. Lembrando a vocês que o próprio Flávio Dino está causando muita confusão dentro do próprio PT, que está enciumado com o protagonismo que Dino está tomando, está falando que Dino está parecendo mais que Lula. E isso, ele que era do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, agora é do PSB, está incomodando porque, é lógico, o PT ganhou a presidência, ele que é o protagonismo, tá bom? Vamos lá. Olha essa matéria que eu trago para vocês. O governo federal quer criar uma guarda nacional permanente. E aqui, sinal vermelho, de novo, para aqueles que têm medo do assunto que eu acabei de falar, da venezuelização do Brasil. Depois dos atos de vandalismo em Brasília, no último dia 8 de janeiro, o governo federal quer criar, no âmbito do Ministério da Justiça, um grupo para estudar propostas de mudanças na lei relativa à segurança pública. Entre as propostas está a criação da guarda nacional permanente no Distrito Federal, com a possibilidade de se estender para outros estados da federação. Qual que é a discussão aqui? Qual que é a dúvida e qual que é a briga aqui em cima disso? Os estados ditatoriais como a Venezuela, que tem a sua guarda própria do governo, ele tem uma característica. Tem uma guarda repressiva que atende às vontades do governo. Então, essa guarda, na verdade, ela atua como uma verdadeira milícia do governo. E isso é um risco à democracia. A segurança pública, ela tem que estar feita para garantir a segurança da população. Entretanto, esse tipo de guarda que se alinha a interesses políticos, ela pode ser utilizada como uma metodologia de repressão de opositores. E aqui, retorna. Oposição é o que garante a democracia. Sem oposição, o caminho está aberto. Esse assunto aqui que eu vou trazer agora repercutiu nas redes sociais. Tomou muita projeção. Quem não conheceu, passou a conhecer o Casimiro. Eu, por exemplo, nem sabia quem era. Passei a conhecer porque eles transmitiram os jogos da seleção brasileira. Então, o Casimiro fez o L. Apoiou o Lula. Disse que era contra o Bolsonaro. Até teve um problema aí de fake news. O Flávio Bolsonaro postou uma foto editada onde ele estava com dois balões de aniversário número 22, que era de Bolsonaro. E ele desmentiu. Falou, isso é uma fake news. E não, eu não apoio o Bolsonaro. Eu estou com o Lula. Só que ele criticou a fala da ministra Ana Moser sobre e-sportes. O que é e-sportes? E-sportes são os esportes virtuais. São jogos de videogame e tudo isso. E isso é considerado como esporte. E olha só o que o Casimiro falou. Chamou a ideia dela de grotesca e arcaica. As falas da ministra Ana Moser, que é a jogadora de vôlei, vocês devem lembrar quem é, sobre esportes continuam a repercutir entre os gamers e influenciadores digitais. Dessa vez, foi o streamer Casimiro que criou as opiniões. Ela havia afirmado que o e-sportes não são esportes. E só fazem parte da indústria do entretenimento. Aí você começa a perceber que realmente as coisas não estão agradando a todos. E aqui é aquela questão que eu falei pra vocês sobre a análise do ingresso de Lula com várias bases, que às vezes não são petistas, não são lulistas. Às vezes foram oposição ao Bolsonaro, ou às vezes foram pra acompanhar os seus votantes, como o caso da Tebit, como o caso do Ciro. Só que nos vacilos de Lula, ele perde força. E pra chegar até o final do mandato, é difícil. Ficou faltando aqui um ponto que eu devia ter falado sobre a criação da guarda do governo. Olha só. E fala mais fora do contexto pra estar aqui. O ministro, que é o Flávio Dino, defende ainda um projeto somente voltado para a internet, que inclui a regulamentação das redes sociais. Haverá seguramente um projeto sobre internet, já que os crimes de ódio político, de terrorismo político e contra o Estado Democrático e Direito são largamente fluindo por intermédio da internet. consideramos que é preciso uma regulação para, assim, prevenirmos os novos eventos, como o de domingo, é o que ele finalizou. Eu tenho uma pergunta muito grave. Quem vai definir isso? Porque o governo, ele quer estabelecer uma secretaria que é, na verdade, um verdadeiro ministério da verdade. Uma secretaria que vai dizer o que é desinformação e o que não é desinformação. Por exemplo, eu falei agora, segundo matéria que foi publicada no jornal, que Lula já não quer mais a CPI porque tem medo do Bolsonaro sair como uma vítima de tudo isso que está acontecendo. Quem vai me dizer se isso é desinformação ou não? Quem vai me penalizar, me punir? Talvez perseguindo as minhas falas, perseguindo ou até com prisão. Isso não está certo. Então, se você é de esquerda e concorda com isso, cuidado, porque amanhã seu governo de esquerda pode cair e entrar um governo de direita e ele usar isso contra você. Então, o que é certo é certo, o que não é, a gente tem que combater. E isso é com mentalidade aberta. Se acha certo mesmo, o governo ser o responsável para te dizer o que pode ou o que não pode ser dito. Esse é o grande ponto. E aqui eu vou trazer o último conteúdo aqui da matéria para vocês para que vocês tomem muito cuidado realmente no que vocês estão consumindo. O que mais tem aqui, inclusive na internet, são aproveitadores querendo fazer o Huawei sem discutir de maneira séria e crítica como eu estou fazendo com vocês. Quer ver um exemplo? Essa matéria aqui. A era Lula. IOC vai fechar a fábrica no Paraná. Cerca de mil pessoas ficarão desempregadas. A general Mills, multinacional do setor de alimentos, anunciou o fechamento da maior fábrica do Paraná, localizada em Cambará, e a transferência da linha de produção de Pouso Alegre em Minas Gerais no fim deste ano. O comunicado da empresa, sediado nos Estados Unidos, foi feito no último dia 9 à prefeitura do município paranaense, que ainda tenta convencer a multinacional ficar em Cambará. Beleza. Não é fake news o fato de que a IOC pretende fechar as portas. Mas assim, com argumentos pró-Lula mentem e mentem feio, alguns argumentos não são sérios quando são trazidos. Como, por exemplo, esse. Você olhar até uma matéria de janeiro do ano passado, falando que a IOC já estava se segurando para manter as portas abertas. Então, você utilizar isso de forma errônea, acaba a passar pelo espectro não da fake news, mas da desinformação. Pois é. Mas quem vai regulamentar isso e vai dizer o que é desinformação ou não? Está circulando também em todas as redes sociais. Faz no L, porque as lojas vão fechar as portas, vão mandar 27 mil pessoas para a rua. O Luciano Hang tem que desmentir boato que está circulando em redes de direita. Ele que é de direita. Luciano Hang, Havan, Havan, desmente boato que vai fechar todas as lojas no Brasil. Ele informou que segue operando normalmente com seus 22 mil funcionários. Pois é. Então, esse tipo de matéria está circulando. Agora, tem mais uma. No Estado de Minas. Você vai colocar no comentário quem recebeu no grupo de WhatsApp essa informação. Atenção, patriotas. Uma tragédia está para se abater no nosso Brasil e não podemos permitir. Flávio Dino, atual ministro da Justiça, convidou Michel Foucault para atuar ao seu lado como um mentor. O sistema policional vai acabar. Os criminosos tomaram as ruas. Nós, os cidadãos de bens, trabalhadores, honestos, servos do Senhor, devotos da família, perderemos nossa liberdade. Ficaremos à mercê da marginalidade. Nossos filhos perderão uma noção de certo e errado e entenderão que o crime compensa. Precisamos dizer não à vinda do abominável Michel Foucault. Pois é, gente. Parece uma coisa bonita, né? Você já viu. Vamos combater. Não que eu estou aqui passando a mão na cabeça do Dino, que o Dino tem políticas de desencarceramento, de aborto, de retirada de armas que eu não concordo. Mas vamos lá. Michel Foucault já morreu. E olha só, quem vai ironizar você? O próprio Flávio Dino. Vem a público esclarecer que não consigo ressuscitar pessoas e que, portanto, se cuida de uma mentira. O corpo faleceu em 1984. Pois é, eu só tinha dois aninhos quando ele morreu. Por que eu estou falando? Porque eu recebi essa matéria. Eu recebi esse conteúdo. E as pessoas exploradoras, exploradores do desavisado, pode ser até a própria oposição, eu já falei para vocês sobre a false flag aqui, que alguém vai lá e solta uma matéria como essa, ridícula aqui, e você que não sabe quem é Foucault vai espalhar e vai ridicularizar a sua bandeira. Ou, são pessoas mal intencionadas mesmo que fazem isso para criar uma fake news. Então, gente, está na hora de falar sério como gente grande, tá? Então, assim, eu recebo críticas aqui no canal por ser sério. Tem noção disso? Eu recebo críticas aqui por não ser extremista. Nem de direita nem de esquerda. Eu estou por um Brasil. Eu realmente sou um cara que me considero patriota porque eu acredito no meu Brasil. senão eu já tinha saído daqui. Então, o verdadeiro patriota é o que acredita na democracia, é o que acredita no Brasil, é o que acredita que todo governo tem que ter oposição, é o que acredita que todo governo tem que ter discussão, diálogo, de ideia. Essa é o resultado, a expressão máxima da democracia. Bom, pessoal, o vídeo ficou meio extenso, né? Peço desculpas a vocês, mas é que realmente os temas aqui eram importantes e coerentes, tá? Se você gostou, o seu comentário é importante, fala sobre esses temas que eu abordei aqui, tá? Eu não gosto de fazer vídeo extenso para vocês, mas é que as coisas às vezes vão fluindo. É muita coisa que acontece que a gente quer alertar vocês e abrir a mente de vocês. Então, muito foco nessa hora. A gente precisa de pessoas sérias falando para um país que tem que crescer. crescer mentalmente, intelectualmente, crescer como nação, crescer como sociedade e parar de espalhar fake news e parar de dar armamentos para que aqueles que se aproveitem da fake news criem mecanismos para reprimir a liberdade de opinião e tudo isso que a democracia garante. Bom, abraço, obrigado por tudo, desculpa se eu falei alguma coisa que não estava contente, mas assim, é que tem um interlocutor aqui que vai dar opinião e eu quero ouvir, inclusive, se eu falei alguma coisa que não te agradou, a sua opinião contrária, democracia é isso. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.